Olá, tudo bem? Eu sou Vivi e esse é meu canal Faça Você Mesmo com Vivi. E o vídeo de DIY de hoje é mais um da série Arte Desafio, em que alguns canais se unem para criar algo com o mesmo tema. E o tema de hoje é galhos e folhas. Eu investi em galhos. Eu vou criar três ideias bem bacanas com galhos para você decorar o seu home office, o seu cantinho especial. Espero que vocês gostem dessas ideias e lembrem de depois dar aquela passadinha lá nos outros canais para ver o que eles criaram também. Os canais vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você curtir esse vídeo, deixa teu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Assim eu vou saber o que você gosta de ver aqui e vou produzir outras ideias semelhantes, tá bom? Vamos aprender a fazer essas ideias utilizando... Vamos criar três itens decorativos para você utilizar no seu home office, no seu cantinho de estudos. Para isso nós vamos utilizar galhos secos, papelão, tinta, um pincel e cola quente. Vou iniciar fazendo um molde no papelão, que é este ali, uma flecha. Eu vou utilizar ela para ir colando os meus galhos. Lembrando que é interessante que os galhos sejam bem secos, tá bom pessoal? Eu vou colando elas, uma do ladinho da outra. Eu colei tudo com cola quente para ser mais rápido, mas você pode estar utilizando uma cola branca também. Eu já separei os galhos antes, fui medindo, deixando eles mais ou menos do mesmo tamanho. E onde faltar eu vou colando um pedacinho, para ele ficar bem completo. Faço isso dos dois lados. Agora eu vou para a parte da frente. Importante é preencher todo o espaço do papelão. Vai deixar o trabalho mais bonito. Quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever. Para estar por dentro das novidades que eu posto por aqui semanalmente. E lembre de clicar no sininho para receber as notificações. Agora eu preparei vários tons de azul. Um azul mais claro, um azul mais escuro e o branco. E vou matizar ele. Eu vou fazer um degradê. Do mais escuro para o mais claro. Inicio pintando a parte da frente, a ponta da nossa flecha, com o tom mais escuro. Preenchendo todos os espaços. Agora no finalzinho eu vou clareando mais. E finalizo utilizando a cor branca. Se você quiser deixar ele na cor cru, é só passar um verniz. Que também vai ficar um trabalho bem bonito, bem rústico. Eu preferi pintar. Aí estão as outras flechas que eu fiz. Agora elas coloridas. O processo é o mesmo, tá bom pessoal? E aí está o próximo trabalho. Nós vamos fazer o nosso porta lápis. Vou utilizar um potinho de papinha. E os nossos gravetinhos. Eu já cortei eles mais ou menos do mesmo tamanho. E vou colando com a cola. Vou contornar todo o potinho. Quero te convidar para conhecer também meu Instagram, a minha página no Facebook. Lá também tem muitas novidades e um pouco mais do meu dia a dia. Vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois de preencher todo o meu vidrinho, eu inicio a pintura. Dessa vez eu vou iniciar com a parte clara, com o branco. Vou contornar todo o meu vidrinho. Depois eu vou matizar ele. Vou fazer o degradê com as cores. Aí eu vou dar mais clara até a mais escura. Para o próximo projeto, eu vou precisar de cinco gravetinhos, como eu mostro na imagem. Nós iremos fazer um suporte para colocar post-it. Então eu vou utilizar dois do mesmo tamanho. O tamanho vai depender da altura que você vai querer o seu suporte de post-it, tá bom? Agora eu vou medir com o galinho maior, que vai nessa parte de baixo. Passo a cola e vou colando. Eu medi tudo antes, tá pessoal? Eu fui vendo os galinhos que eu tinha, os gravetinhos que eu tinha. E fui montando o meu suporte. Olha só que amor! Já dá para deixar ele assim, só passar um verniz vai ficar muito fofo. Mas como eu quero combinar com o resto do material que eu já fiz, então eu vou pintá-lo também, da mesma forma. Eu separei as duas peças porque eu achei melhor pintar e depois colar, tá bom? Agora eu quis escurecer um pouquinho mais as peças, então eu utilizei uma tinta azul mais escura. Eu passei ela só na base onde eu queria escurecer e fui puxando ela para cima. Como eu mostro na imagem. Assim eu escureci todas as peças. Passo novamente a cola quente. E aí está o meu tripé. Olha só que fofo! E aí, curtiu as ideias que eu fiz utilizando galhos? Espero que vocês tenham gostado. E deixe aqui embaixo nos comentários ideias de o que vocês gostariam de ver por aqui no canal, tá bom? Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.